Biderol 7.0 chegou e qual é a atualização das ferramentas, layout e plano grátis, exatamente agora tem plano gratuito para qualquer pessoa poder começar com algumas das ferramentas Eu vou te mostrar exatamente quais são, como funcionam essas ferramentas, limites e os preços, promoção especial agora de lançamento E para você que acompanha o canal aqui no YouTube sempre tem desconto especial abaixo, então dá uma olhada se você vai descobrir o Biderol, não compre antes E se olhar aqui abaixo na descrição para você conseguir pegar o melhor desconto nesse momento, independente de quando você estiver vendo o vídeo Sempre observa aqui na descrição que tem presente aí para você, e mais treinamentos, treinamentos complementares também para você começar do jeito certo Escolher as ferramentas, saber as estratégias para aplicar nos seus negócios com a Biderol Então se é novo no canal já se inscreve e já deixa o seu like e como sempre nós vamos direto para a tela do computador, bora lá Vamos juntos e a partir de agora você vai saber como está a Biderol na versão 7.0 Depois desse grande lançamento que chegou um design novo, uma aparência muito mais moderna, fácil de utilizar aqui Mas não somente isso, tem outras noidades e a principal delas é que você pode começar sem custo nenhum Então se estava esperando a oportunidade para começar grátis, além do teste, que você pode experimentar todas as ferramentas sem custo nenhum Quais são essas ferramentas que agora estão liberadas? Essas 5 aqui, não é só 1, 2, são 5 ferramentas grátis E detalhe, ferramentas que não dependem exclusivo aqui da sua estrutura de marketing estar na Biderol Então a grande sacada é exatamente essa Você pode aplicar essas ferramentas em sites, em lojas, estruturas de marketing, funis de vendas Mesmo que não estejam construídos aqui dentro Claro que aqui é muito mais fácil de construir sites do que usando outras ferramentas Programação, Wordpress ou qualquer outra, né? Que é bem fácil de fazer, se você não conhece a Biderol, acompanha aqui no YouTube Toda semana eu faço treinamentos na prática de estratégias, automações Para você conseguir ter resultado assim como eu, hoje tenho no mercado Eu estou mais 6 anos no marketing digital Com meus projetos, com meus negócios e também com negócios de clientes Aí você pode utilizar a mesma conta Biderol para vários projetos Ou até mesmo revender aos seus clientes também Ganhar comissionamento, porque a plataforma tem um programa de associados Bem, mas agora nós vamos falar dessas novidades, né? Que você pode utilizar as ferramentas 5 novas em qualquer site Mesmo que estejam em outro sistema fora aqui da ferramenta Biderol Fora do construtor de sites, por exemplo Que é a ferramenta da própria plataforma que possibilita criar o site Funis de vendas, páginas Esses recursos funcionam de modo independente E eu vou começar falando da que eu acho muito interessante Que tem utilizada hoje em várias estratégias de marketing Lançamentos e entre outros Qualquer Instagram que tem volume de comentários É importante usar o respondedor Essa aqui, o respondedor dos comentários O que é o respondedor dos comentários? Nada mais é que um chatbot É, chatbot que possibilita você criar fluxos assim de conversa automatizada Pegar inclusive até dados Pedir e-mail, pedir telefone, entre outras informações Direcionar para um site, para um grupo de WhatsApp Aí se você tiver um plano da plataforma que inclui a ferramenta Mailbox Que é a ferramenta de e-mail, ferramenta de automações, né? Para armazenar os dados E você vai poder pegar esses dados aqui do Instagram Armazenar na lista Começar a enviar e-mail, começar a enviar o WhatsApp É o fluxo de chatbot Serve para qualquer negócio? Serve para qualquer negócio Qualquer perfil no Instagram Que você queira fazer resposta automática Por exemplo, perfil de achadinhos Você pode ter as postagens Tem um fluxo que responde automaticamente para cada postagem Perfil de lançamento Quero pegar lidos pelos comentários Pode Negócio local Prestador de serviços Oferecer uma consultoria gratuita Seja qual for Estratégia de chatbot É muito útil, né? E não é só para comentários Você pode fazer automação também Para respostas, né? No direct Se alguém colocou uma palavra-chave específica Vem um fluxo Para respostas nos stories Menções em stories também Comentários em live Você está fazendo live no Instagram E pede para a pessoa comentar uma palavra E ali vai receber um presente especial Para quem está assistindo Várias estratégias você pode fazer Inclusive até responder Pela própria ferramenta aqui Você tem uma equipe Que vai responder o direct Pode também entrar aqui no chat ao vivo Através da ferramenta Responder as pessoas Que estão lá Mandando mensagem no direct Então essa é a ferramenta do chatbot Se você quiser entender melhor E aplicar essa estratégia do chatbot No seu negócio Clica aqui abaixo Na descrição do vídeo Que vai ter os treinamentos complementares E um deles é sobre o chatbot Treinamento completo Passo a passo Dessa estratégia de automatizar o Instagram Que também Detalhe Não é só para o Instagram Você também pode fazer em fanpage Em fanpage no Facebook Hoje é mais utilizado O Instagram Mas também pode utilizar em páginas No plano gratuito Você vai ter uma certa limitação No plano pago Até o momento Está liberado e limitado Você não tem limite de comentários Não paga mais caro por conta Você pode conectar vários perfis Na ferramenta No gratuito Você vem nas configurações da sua conta Vai ver a limitação de recursos Mas é um limite bem razoável Você pode utilizar aí Grátis por um bom tempo Vem aqui plano e limites Que é exatamente os detalhes Sobre limites do plano Aí depois Quantos de limites Que você faz Você pode falar com o suporte financeiro Aqui automaticamente Vai atualizando a fatura Para zero reais Nessa conta Que é uma conta Que eu acabei de fazer Para gravar aqui o vídeo No plano grátis Você vê que é gratuito mesmo Então agora é possível Iniciar grátis Com essas ferramentas Da plataforma E caso você queira E além disso Você pode mudar de plano Aqui Pagar o adicional Enfim De acordo com o que você usar O suporte financeiro Responde suas questões Se tiver dúvida Sobre preços Ok Mas é gratuito Dentro desses limites É gratuito Para sempre Mostrando aqui Grátis Para todo mundo ter certeza Que realmente é grátis Bem Agora as outras ferramentas Para que servem as outras Vamos falar dessas novas E vamos falar de outras novidades Mas começando Com as ferramentas novas Você já entendeu O que é o respondedor de comentários Que é o chatbot Para o Instagram E também para o Facebook Agora o Exit Popup O que é o Exit Popup? É um Popup de saída Que você pode colocar Inclusive em sites Fora da Bidral Aqui dentro da plataforma Do Constituição de Sites Você pode fazer Sites de criar Popup No plano gratuito Você não tem a ferramenta Criar site Não está incluso nesse plano Você pode assinar um plano Que inclua Mas está incluso Fazer o que? Fazer um Popup Que você pode criar Um Popup aqui Para um site externo Vamos clicar em próximo A gente vai colocar O nome do Popup Digamos, oferta Você vai colocar uma oferta Lá no site O site que você já tem Digamos, uma loja Se tem uma loja virtual Em outra ferramenta Ou então tem um site Que vocês vão ver Em qualquer lugar Aqui você vai editar Um Popup Para aparecer em site externo E o URL do website externo Qual vai ser a URL? Você vai colocar aqui O link do seu site Então você vai pegar o link E colocar aqui O Popup Ele faz esse efeito aqui Popup saída A pessoa levanta o mouse E aparece uma oferta Aparece algo Que você queira destacar Aqui na página Então eu vou pegar Essa URL mesmo Colocar aqui Esse é um site Feito na própria plataforma Mas digamos que seja Um site feito externo Exatar aqui o script Esse script vai passar Para o programador Ou você mesmo Colocar lá no site Na área de scripts Do site externo Para que o Popup funcione lá Agora vem o próximo E em próximo Nós vamos poder editar Esse Popup Editar aqui no editor Da Videral Que a gente arrasta e solta Bem fácil Então ele já vai caminhar Para a próxima tela Pronto Está aqui Chegou no editor Aparece um texto Mas claro Você pode personalizar Esse texto Aumentar aqui a caixa Você pode aumentar Essa caixa Que vai aparecer no Popup Só para você entender O que é um Popup É isso Como eu acabei de mostrar Voltando aqui Fica bem claro É isso Aparece uma faixa Aqui dentro do site Que você pode direcionar Para o WhatsApp Pode direcionar Para um oferta especial Pode pegar dados Aí se você tem um plano Da Videral Com o e-mail marketing No Popup Você pode fazer Uma captura de e-mail Para automatizar Depois de enviar E-mail de WhatsApp Agora se você não tem Você escreve aqui Manda por WhatsApp Por exemplo Você ganhou uma oferta especial Manda uma mensagem aqui Pronto É assim Aí o que você vai fazer Você vai clicar em cima Do bloco de texto Oferta especial O que você quiser Chamar a atenção E isso vai ficar aqui No site Clique no botão abaixo Fale com a nossa equipe No WhatsApp Você ganhou 50% de desconto Ganhou um cupom especial Uma oferta que você queira fazer Para quem está saindo do site O Popup vai aparecer na intenção de saída Ou seja A pessoa por algum motivo Ia desistir De acessar o site Desistir de cadastrar Ou desistir de comprar O que você está vendendo Aí o Popup vai repescar Essas pessoas ali Que iam desistir A cor de fundo Que está branco Claro A gente pode personalizar aqui Como eu falei É de arrastar e soltar Então é muito fácil mesmo Você escolhe aqui a cor Se eu coloquei uma cor mais escura Um azul Uma cor mais escura O texto tem que ficar Mais claro Senão vai ficar difícil de ler Aí você pode mudar o texto também De acordo com a cor de fundo Você coloca Ah não quero colocar uma cor Eu quero botar uma imagem Então você pega uma imagem aqui Trocar a imagem E sobe uma imagem De fora da internet Se você tem até um giga De espaço aqui Para subir Bastante espaço Você pode subir Uma imagem da internet Uma imagem que você fez Aí no Photoshop No Canva Qualquer ferramenta A imagem para colocar Aqui no foro Ou uma imagem Agora eu vou trocar aqui O texto Tipo igual a digital word Estou trocando aqui o texto Vou até aumentar O zoom da tela Para você poder ver melhor Aqui Posso colocar um botão Vem aqui em adicionar Elementos E vamos pegar aqui os itens Tem um item de botão Então a gente pega aqui Botão Arrasta para cá Ok Coloquei um botão Aí podia ser chamar No WhatsApp Você ganhou um desconto especial Você altera aqui as cores Também Cor do texto Que está lá dentro A cor de fundo Você pode personalizar Isso tudo E botar o link Link aqui Definir link Pronto A URL aqui Que direcione lá Para o WhatsApp Quando você faz essa URL Vai no próprio Google Gerador link WhatsApp Só um exemplo Você pode mandar Para outro link De outra página No site de oferta Ou um check out Com desconto Digamos que é uma página De vendas Então se você Você deu 50% de desconto Aí vai direcionar Para o check out Com 50% de desconto Com 30% Como você quiser Pegar aqui um gerador De link WhatsApp E vamos colocar aqui O número É só você colocar o seu número De telefone Se for fazer essa estratégia Uma mensagem Aqui Quero resgatar o meu desconto E gerar o link Vai gerar um link E depois você copia Esse link E coloca exatamente aqui Dentro do pop-up Indefine link Qualquer link Link do site Link do WhatsApp Link que você quiser Ok? Então assim Você pode preencher outras coisas Para botar imagem também Ah, eu prefiro colocar Um símbolo do WhatsApp Aqui Uma imagem Pode colocar O WhatsApp É só pesquisar no Google Ele está pronto Esse pesquisa assim Vai aparecer uma imagem legal Para você poder colocar Vamos em imagens Do próprio Google Vai aparecer Tipo essa Esse aqui É o atendimento Via WhatsApp WhatsApp Clique e fale Esse pega uma imagem Pode pegar uma imagem pronta Colocar lá Fácil também Pesquisei aqui Mais e mais WhatsApp Botão Apareceu esse aqui Achei que está legal Enviar mensagens No WhatsApp Tem outras aqui também Ok Você poderia personalizar lá Ou pegar Exatamente essa imagem Que já está prontinha Aqui no Google E subir Lá dentro da página Então nós vamos Clicar em adicionar Só para te mostrar Como é que é Elementos Imagem Pronto Assim você vai fazer Imagem aqui Vai estar colocando a imagem E esse pop-up Vai funcionar Mesmo em sites externos Você vai conseguir fazer isso Até mesmo em sites Que estejam fora da Birol Então a gente clica aqui em cima Vamos pegar A imagem que eu acabei de baixar Essa Salvar Ela está subindo Subiu para cá Prontinho Nós já temos A imagem do WhatsApp Agora é só colocar Ó Já está aqui Enviar mensagem A imagem que a gente pegou Então ao invés de botão Poderia ser uma imagem Que também dá o mesmo efeito E na imagem a gente coloca O define link Igual para onde vai direcionar ela Vocês já entenderam como é que é Você pode personalizar tudo E isso nós estamos na versão computador Eu vou apagar o item de botão aqui Mas você pode ir na versão celular também Que é onde as pessoas vão ver Principalmente se for direcionar para o WhatsApp Então na versão celular É só você arrumar É simples Você sobe aqui Com essa setinha E depois vai no lápis de editar E aqui você pode Personalizar o espaçamento Na direita, esquerda Cima, abaixo Então você vai personalizando Aqui os tamanhos Aqui está o botão também Pronto, você vai mexendo Se tiver mais itens É só arrumar do mesmo jeito O botão está muito largo Eu quero diminuir o botão Também é só pegar aqui Na edição dele E tem outros recursos Você pode explorar aqui E fazer vários detalhes Mas digamos Eu vou colocar assim Está no tamanho bom Maravilha Nós já temos aqui Um texto e o botão Escreve aqui o texto Para ficar legal Se quiser colocar um vídeo Pode colocar Pode aqui Um editor de site Dessa maneira que você faz site também Não só pop-up Pode fazer site Pode fazer outros vídeos Só temporizador Quero botar um cronômetro De contagem regressiva Para zerar uma certa escassez Pode Coloca aqui Oferto especial Coloca o cronômetro E olha como vai ficar legal Aqui Um pop-up Chamando a atenção Para uma oferta Que vai durar pouco tempo Aí você coloca Especializa aqui As cores A contagem regressiva Tudo isso Você pode mexer Então a cor da fonte Que está assim Eu vou botar branco Para culminar Com o que está aqui Aí você coloca No jeito que ele quiser É assim que você vai fazendo Altura Largura Você pode mexer Aí ele diminuiu aqui Oferta especial Por tempo limitado Escreve Coloca o que é oferta O preço Enfim E o botão Depois você salva E ok Exatamente o pop-up Que você fizer aqui É o que vai estar funcionando Em outro site Que você colocar aquele script Esse é o segundo recurso grátis Que você pode fazer Dentro da plataforma Sem custo nenhum E colocar em sites externos No plano grátis Você vai poder fazer Esse pop-up Aparecer até 10 mil impressões Ali por mês Que já é um tráfego grande No site Até 10 mil pessoas Passando no site Vendo esse pop-up Mas já tem outras ferramentas Vamos lá Vamos ver Essa ferramenta Que é muito boa Que é notificações de navegador Para que serve Notificações de navegador É quando alguém entra no site E aparece Ah, o site deseja enviar notificações É isso Notificações de browser Browser notification Também que a gente chama Agora em português Notificações de navegador A gente chamava browser notification Que é a ferramenta De notificações de browser Então como é que a gente faz A gente vem aqui Instalar um site Simples Aí ele pergunta Meu site é hospitado na Bideral Ou é hospitado externo Se você tiver uma conta gratuita Que vai aparecer bloqueado Porque na conta grátis Você não pode fazer sites aqui Mas se você tiver um plano pago Você consegue fazer sites na Bideral Aí eu não Meu site é hospitado em outro lugar Então da mesma maneira Você vai colocar o nome do site Então eu vou colocar aqui Site só E ao RL Qual é o link aí do seu site Que está hospitado fora da Bideral Vamos em próximo Se tiver na plataforma Escolhe a primeira opção Se tiver fora Escolhe a segunda Aí copia esse script E cole o resto do site Então você vai pegar esse script E vai colocar Lá no seu site externo Nisso Quando o seu site está fora Prontinho Você vai fazer isso Depois você vem aqui em verificar Para ver se funcionou Aí ele vai fazer a verificação Para ver se está o que Não foi possível instalar no seu site Então ele viu que não foi Porque não está ali nada Mas você vai colocar esse código lá Depois você vai clicar em verificar Passado alguns minutos Ou algumas horas Para verificar se está tudo ok E estando tudo ok Maravilha Aí você pode começar E começar a editar aqui as notificações Então está escrito o site Escrever errado No site Escolheita minúsculas Mas vamos lá Editar a notificação aqui Editar Aí eu posso até trocar Botar o nome certinho Ok Salva A qualquer momento Também você pode vir aqui Copiar código E copiar esse script Para colocar no site externo Depois sempre que quiser Enviar notificações de browser Vou te mostrar como é que fica Lá no site Depois que você instala Quando a ferramenta está instalada No site É a primeira vez Que a pessoa acessa Aparece isso Builder Brasil .com.br Quer mostrar notificações aqui Aí se a pessoa aceitar A maioria aceita assim Sem nem ler direito Aí pronto Você aceitou Ok O que vai acontecer Vai estar inscrito Nas notificações Aí agora A qualquer momento Eu posso me comunicar Com a pessoa que permitiu aqui E vai chegar notificações Assim Direto no browser Chegar a notificação ali Com a imagem que você quiser Com o link Com a pessoa clicando Direciona digamos Para uma oferta Para onde você quiser Com certeza você já entrou Em sites Tipo Casas de Bahia Ou qualquer outro site Que aparece Também esse aviso Do próprio site Para enviar notificações E caso você aceite A Casa de Bahia Apareceu Mostrar notificações Exatamente Apareceu aqui Igual estava aparecendo ali Mostrar notificações Se eu aceitar Se eu aceitar A Casa de Bahia Vai ficar enviando Ofertas E conteúdos ali Que ela quiser Qualquer momento Para mim Que chega direto No browser Vai chegar direto Ali no browser Da pessoa E se tiver no celular Vai chegar ali Nas notificações Então é um recurso Assim que parece bobinho Mas que é um tráfego Grátis Porque se a pessoa A segunda vez Aqui Aceitou Fica salvo Nos cookies Como é que a pessoa Pode parar de receber Ela pode parar Apenas se ela limpar Os cookies Se ela vier aqui E limpar os cookies Do site É uma cookies Vim aqui Gerenciar E apagar os cookies Igual no outro site Em qualquer site A pessoa pode vir aqui Mas a maioria As pessoas não saibam Tá aqui ó Notificações Já pode até Redefinir permissões Ou vir aqui E apagar No celular É mais difícil Até de a pessoa Identificar onde fica Isso E a maioria Não sabe Então vai ficar Recebendo as notificações Aí a menos Que ela mude De navegador Aí sim Que ela não recebe mais Mas enquanto tiver No mesmo navegador Que ela deu a permissão Vai estar sempre recebendo Ali o que você quiser Enviar para ela É para isso que serve Essa ferramenta De notificações De browser Depois de qualquer momento Que você quiser enviar As notificações É só vir aqui ó Enviar notificação Você pode agendar Um horário específico Para enviar a oferta Ali né Ou enviar Nesse exato momento É só escrever aqui o título O corpo Adicionar uma imagem Um ícone O link para onde Quando a pessoa clicar Para onde ela vai ser direcionada Pronto E aí É uma ferramenta bem fácil Mas assim Que vai ajudar você A trazer o tráfego de volta As pessoas que já passaram Pelo seu site Novamente Voltar ali Com alguma oferta Principalmente se você vende Vários produtos Como é e-commerce E como é ser muito utilizado Essa estratégia Como eu mostrei ali O caso das Casas Bahia E aqui você pode utilizar No plano Até mesmo grátis Até os primeiros Sem inscritos E aí depois Quando você pega um plano É ilimitado Então se você já tem um plano Com acesso a essa ferramenta Não há limites de inscritos Você pode utilizar Sem limites Então essa ferramenta É bem fácil de configurar Mas pode ajudar muito Aí nos seus negócios Vamos para a próxima ferramenta Que também é do pacote Gratuito A gente já viu Notificações de navegador Já vimos O Exit Popap O respondedor de comentários Que é o site watch Instagram Agora vamos ver O Social Puff E por último O Live Set Que também é uma ferramenta Bem interessante Vamos lá Social Puff O que é o Social Puff É quando você está lá no site Aparece fulano se cadastrou Fulano comprou Isso aumenta A conversão de outras pessoas Quererem também se cadastrar E como é fácil Você bota o nome do Popap Então pode ser vendas Notificações de vendas Ou de cadastros Leads Leads Oferta Digamos lançamento Se é um lançamento Se é um ebook E aí você vai criar Para cada situação Você pode ter vários Leads Oferta Lançamento Texto da interação Então acabou de se inscrever Acabou de comprar Coletar dados automaticamente Porque se você estiver no plano Que tem as outras ferramentas Ferramentas de formulário Você pode e-mail marketing Você pode coletar dados automáticos Das ferramentas No gratuito Só registros fantasmas Também funciona Com registros fantasmas Em sites extremos Aí não em sites feitos Também não Mas se você tem a conta Paga Consegue fazer essa função Nos sites feitos aqui Dentro da plataforma Então vai botar a URL Vou pegar no caso Essa minha URL aqui Vou colocar Pronto URL de navegação Então a pessoa clicar em cima Vai que a pessoa Se interessa Clica em cima da notificação Aqui Para onde você quer mandar Se quer mandar para o mesmo lugar Bota o mesmo link Ou manda para o outro A notificação fica aqui aparecendo De tempo em tempo Ela aparece Fica aparecendo Você que define a quantidade de tempo Que quer entre uma e outra A URL A tradução Vou botar português Brasil Tem vários idiomas Porque a plataforma é internacional Aqui a aparência Se vai aparecer sim Branco Ou se vai aparecer escuro O nome da pessoa Ou o que você cadastrar O ícone Você pode botar um ícone sim Se você quiser Colocar um ícone aqui do lado Enfim Se você quiser pode colocar Exibir localização do usuário Que aparece fulano Da região cis E qual o tempo de intervalo Para exibir o pop-up 30 segundos Aqui é o padrão Digamos que você quer botar A cada 5 segundos E quanto tempo o pop-up fica Vou colocar também 5 segundos Aqui embaixo Quer aqueles iva também mobile Ou seja Em celulares Também apareça sim Abaixo à esquerda Direito Vou botar Abaixo à esquerda Criar Chega na próxima tela O website externo Aí você vai simplesmente Copiar o script Que aparece aqui Colocar no seu site externo Um plugin de instalação de scripts Você entra em contato Com o suporte De onde está o seu site Com o programador Com a pessoa que fez E pronto Vai conseguir colocar Esse script Para funcionar Em sites externo No site da Bideral É só você escolher aqui Construtor de sites Booking As ferramentas da plataforma Muito mais fácil Não precisa de código Para estar fazendo funcionar Ok? Esse recurso Vai estar aparecendo Lá no site Recurso simples Porém que também Vai te ajudar A aumentar ali As conversões No seu site Vamos para a última ferramenta Desse pacote De atualizações Da 7.0 Essa é uma ferramenta Que não tinha As outras inclusive Tinha Melhorou o design Melhorou os recursos Mas o liveset É uma ferramenta nova Que chegou agora No lançamento Da 7.0 Entrando dentro da ferramenta Você já vai começar A entender para que serve É uma ferramenta De suporte Via chat Dentro do seu site Exatamente Você pode botar Um bate-papo Ao vivo No seu site Com atendentes Departamentos Atendentes Departamentos Grupo Dados analíticos Vamos ver como é Que ela funciona Então logo Vai ter aqui Scripts E da mesma maneira Você pode colocar Em sites externos Mesmo que não seja Em sites da Pideral Aqui você vai botar Qual é a URL do site Então eu vou colocar aqui Digamos que é Dentro desse site Aí até botou Scripts não encontrado no site Tem a certeza Que o site Se publicado Que possui scripts Porque esse aqui Não vai estar Então na hora que você colocar Ele vai avaliar Se está instalado Dentro do site Você pode ativar Pode desativar Isso aqui Pronto Agora a interação Com atendentes É o link Que você vai passar Para o atendente O atendente Fazer login No painel De atendimento Porque você controla Aqui vai cadastrar Os departamentos Atendentes E eles vão entrar Dentro dessa ferramenta Aqui Eles vão ter O login específico Para eles entrar E pronto Eles vão botar aqui O e-mail A senha A senha Vão ter acesso A responder Os seus clientes Que estão chegando Lá no site Vou te mostrar Como é que funciona Então o perfil Do atendente Pode estar ativo Aqui os sites O código para colocar Pronto É isso Vamos lá Para a fila de chat Aqui você também Vai poder ter o controle Do progresso Finalizados O tempo de espera Qual o departamento Está Se foi aberto Vai estar aqui As informações Vamos primeiro Organizar os departamentos Então o padrão Vai estar o geral Que é o departamento geral Vem em configurações aqui E você tem opções Mais de configurar Quais os atendentes Vão ter acesso A esse setor Atalhos de conversa ABD para bom dia Tem mais uns comandos Aqui para dirigir Robôs E algumas perguntas Logo no começo Da conversa Automaticamente Limites Se você quer limitar Para o atendente Ou não Pegar mais de um cliente Você pode limitar Ou deixar em zero Mensagem de inatividade Após 30 minutos Se o cliente não responder O cliente de inatividade Avaliação no final O cliente Ele pode avaliar o serviço No chat aqui A opção de abrir chat Eventos A mensagem Muito obrigado Espero que você tenha ajudado Mensagem de abertura De finalização O horário de atendimento Daquele departamento Então você pode ter Vários departamentos Com horários específicos E se quiser editar Aqui ó Vem no lápis editar Você pode botar Por exemplo Atendimento ao cliente Atendimento Ou saque O nome que quiser Ok Esse é o departamento Agora vamos botar Aqui é comercial No próximo departamento Vou criar um outro departamento Voltar aqui ó Para departamentos Lista de departamentos Cadastrar um novo E aí você pode colocar aqui Comercial Isso tudo No plano gratuito Você consegue fazer Inclusive né Então comercial Tá aqui Aí a linguagem Português Brasil Você vai conferir Vai escolher os atendentes Ah mas não tem atendente aqui Só tem eu mesmo Por quê? Porque não Não quer ser atendente Então a gente tem que cadastrar Vou já criar os dois departamentos Agora eu vou ir para atendente E aqui nos atendentes É onde nós vamos cadastrar Cadastrar novo atendente Vou colocar o e-mail da pessoa O e-mail desse atendente Para teste Eu vou usar o e-mail temporário Aqui ó Só para mostrar como é ser cadastro Você vai pegar o e-mail Do atendente de fato Porque ele vai logar no painel De atendimento né Aqui para fins de teste Só para te mostrar como funciona Eu vou pegar o e-mail de teste Colocar Prontinho Agora vou botar o nome da pessoa Digamos que vai ser Joana E aqui a senha dela Vou colocar uma senha qualquer É a senha que ela vai usar Para acessar E você passa essa senha Que ela vai estar utilizando Na tela de login Que é essa tela aqui ó Uma tela que o atendente Vai conversar com os seus clientes Com as pessoas que vão acessar A central de atendimento Aí grupos Que a gente pode fazer grupos também Aqui Já vou te falar Departamento Vai ter acesso ao departamento comercial Financeiro Agora é só salvar Ok Só esqueci de marcar aqui grupo Tem que marcar pelo menos um E aqui vou marcar Atendimento ao cliente Salva Ok Já salvou A atendente está cadastrada Agora vamos lá Em departamentos Lista de departamentos Atendimento ao cliente Configurações E aqui ó Gerenciar atendentes Eu posso colocar Mais se tiver mais outros Ou tirar Ah eu quero tirar a Joana Eu quero tirar o Leonardo aqui A Joana está só com atendimento ao cliente Mas ela não está com comercial Ah eu quero colocar no comercial também A gente vai aqui Gerenciar atendentes E nós vamos marcar o mais Para ter acesso também Ao setor de comercial Ou seja Quando o cliente lá Na hora que ele vai ser atendido Ele vai escolher a opção Que quer Atendimento ao cliente Setor comercial Setor financeiro Setores que estiverem na sua empresa Então vai ser dessa maneira Ok Outras configurações aqui Você pode configurar Salva Mostrando de modo rápido Para você conseguir entender Como é que funciona Grupos Ó aqui são os grupos De permissões dos atendentes Então você pode vir aqui Em configurações E ver o que ele vai poder fazer Esse grupo né Que é o grupo geral Vai ter acesso a todas as funcionalidades Do chat Vai poder vir a fila completa Ou não Vai poder pegar O chat de atendimento Vai ter os painéis de gestão De configuração do departamento Ou seja Eles vão poder né Configurar aqui os departamentos Tirar Tirar outros atendentes Ou não Ah não O atendente eu não quero Que ele mexa nos outros Eu quero que ele seja Apenas um atendente Então você desmarca Essa opção aqui A menos que você queira Colocar um outro Como sócio Como um gestor Aqui do atendimento Aí você cria um grupo Para ele Então esse aqui Vou fechar tudo Para ele não poder ter essas permissões Você lê exatamente o que significa Cada uma Salvar E esse vai ser O grupo admin Esse é o grupo de administradores Então eu quero só que o Leonardo Seja o administrador A Zoana não Então eu vou tirar a Zoana Desse grupo Agora nesse grupo Que tá o nome é DM Então as duas Mas eu vou trocar o nome Que esse não é administrador mais né Já não tem mais acesso De administrativo Então a gente pode trocar o nome Vamos voltar aqui E no lápis Trocar o nome de administrador Para atendente Isso é o grupo de atendentes Tem as permissões só De atendentes Agora Ah eu quero fazer um grupo de gestores Então eu vou colocar outro Vou botar a descrição aqui Mg Geral Ok Isso é um grupo Dos atendentes Vamos criar outro Cadastrar novo Novo grupo Aqui vai ser Administradores Ou os gestores Digamos gestores Que vão ter acesso A cadastrar a tendência Tirar Ver tudo né Então os gestores Colocar de novo aqui Na descrição Os gestores Salva Aí nos gestores Eu vou dar acesso De tudo aqui Ó vou dar acesso A tudo Inclusive Essas últimas ações Então o gestor Ele vai ter acesso A tudo Agora Nós vamos colocar os usuários No gestor Vai ser só O Leonardo Vamos tirar a Zoana A Zoana não está Está no grupo de atendente E o Leonardo aqui Que sou eu Está nesse grupo De gestores Simples assim Já está organizado Voltando aqui Nas configurações Do botão do chat Para a gente poder colocar No site É pegar esse script Se ainda tem mais Alguns detalhes Você pode fazer Além de colocar Aqui o site Dados do cliente Se é possível Pedir dados Por exemplo Olá Poderíamos dizer seu nome Ótimo Poder fornecer o endereço Do e-mail Então uma mensagem Após a outra Aqui pedindo os dados Se você quiser Pedir dados O robô Qual vai ser o nome do robô Que vai fazer aquele Pré-atendimento inicial Pedir qual o departamento Que a pessoa vai escolher Eu posso trocar aqui A imagem do robôzinho Montar uma outra imagem Imagem da sua empresa Por exemplo Vou botar uma foto minha Aqui no robô Pronto Tá aqui a minha foto Aí eu vou colocar Leonardo Bot Leonardo Bot Que vai ser O bot inicial Salva Ok Aí ele vai substituir aqui Tá salvando lá Salvou Botão flutuante Tá esse botão Mas você pode trocar E botar outro Porque o botão Fica flutuante no site Se quiser trocar Você troca O pop-up também Com a largura do pop-up Que vai aparecer na página Você consegue fazer Essa configuração Prontinho Vou pegar Esse script Vou botar no site Aqui mesmo Da Bideral Para você ver Como é que ele funciona Na parte Dentro aqui de uma página No construtor Bideral Nas configurações Nós vamos colocar Esse script Então eu vou encaixar Ele aqui Vou salvar ele Salvei Pronto Agora eu vou republicar Aqui o site Esse é o construtor De site da Bideral Mas você vai colocar No seu site Se estiver na plataforma Ok Se estiver fora Você coloca Onde está o seu site A base não está pegando Aqui no site Não está aparecendo Coloquei aqui No modelo de paz Está vendo Por que? Porque é importante Você copiar A URL Do site Certinho E colocar Lá dentro Da ferramenta Que no caso Eu coloquei Um outro domínio Outro link Por isso que agora Eu vou colocar Esse aqui E olha Já deu O global scripts Está configurado Com acesso Nesse site Pronto Então salvar E agora Eu posso estar Recarregando Aqui a tela Aqui já vai aparecer O papo flutuante Aqui da ferramenta Pode ser que Às vezes leve Alguns segundos Mas daqui a pouco Apareceu Apareceu Está aqui Pode abrir Uma conversa E vai estar aqui O Samano Leonardo Bosch Aí ficou em inglês Vamos traduzir Lá dentro Da ferramenta Para o português Apareceu Leonardo Bosch Aqui a minha carinha E vamos ajustar Lá dentro O nome Faltou aqui A mensagem Eu coloquei Só está o nome E-mail Mas não personalizei Vou botar aqui embaixo Só personalizar mensagens Salva Agora ele vai passar Para o português Vamos recarregar a tela Para a gente verificar lá Então é importante Você ver os detalhes Para tudo funcionar Direitinho Então vou clicar aqui Novamente E agora já está Leonardo Bosch Poderia me dizer Seu nome Aí a pessoa Vai me digitar Aqui Entendeu Leonardo Ótimo Agora foi a informação O endereço de e-mail Aí eu vou colocar Aqui o endereço de e-mail Estou colocando aqui Prontinho Agora vai aparecer Os departamentos Então a pessoa Já tem lá A tendência Vai ter o nome O e-mail Agora qual vai ser o departamento Atendimento ao cliente Ou vai ser atendimento comercial Na tela do operador É que o operador vai logar aqui Para conseguir estar conversando Com os clientes Por dentro Dessa tela Então é assim que funciona A ferramenta de Atendimentos online Dentro do site Você pode colocar Isso em qualquer site Sites dentro da plataforma E sites fora Da Builderall também Depois em dados analíticos Você vai conseguir ver Quantos chats estão abertos Aqui você vai conseguir ver Chats abertos na última semana No último mês No último ano Fila de chat Aqui Pessoas que estão esperando Vai estar aparecendo aqui também Então você tem o controle Tudo dentro De uma mesma ferramenta Você vai conseguir ter o controle Aqui você Ou dos administradores Lembrando que Essa é uma das Que estão no plano gratuito Mas também Está no plano pago Então se você está no plano pago Você também vai ter Acesso a essa ferramenta No plano gratuito Você pode colocar Até 100 websites O sistema de atendimento Não tem limite De departamentos Atendentes Mas sim a quantidade de sites Que pode estar colocando Então a gente viu todas as ferramentas 100 inscritos No browser notification 10 mil impressões Para o parque de saída 5 mil no social puff Que é Fulano de cadastro Fulano comprou 10 websites Para essa função De chat de atendimento E 500 respostas automáticas No chatbot de Instagram E esse plano gratuito No plano pago Não tem até o momento Não tem limite específico Mas sempre você pode conferir Na sua conta No seu plano Quais são os limites aqui Porque na ferramenta E-mail max Cada plano tem os limites específicos Que está na descrição Aí do plano Pronto Voltando aqui Para a tela inicial Quais outras mudanças Estivemos dentro Da plataforma Vou te mostrar aqui Para a gente finalizar O treinamento de hoje Aqui na tela inicial Tivemos algumas mudanças Na mineral 7.0 Que foi o atalho Começa criando Um sistema de máquina digital Está mais bonitinho aqui Já tem o live chat Que é essa ferramenta De atendimento Logo aqui Para a pessoa poder clicar Se ela for em criar um site Vai chegar na ferramenta De criação de sites Que é a ferramenta Já está em soltar Assim como a gente fez O pop-up Pode vir aqui Chegar na ferramenta Criar um novo site Aí que você vai escolher Entre os sites Tem vários sites Que você pode escolher Templates A maioria dos sites Aqui é gratuito Tem alguns que são pagos Dependendo do plano Porque se estiver No plano premium Que é esse completo aqui Aí você vai ter acesso A esses templates pagos Sem pagar nada São templates Que vai estar incluso No plano completo No lançamento Também foi liberado O cupom de desconto Que você pode pegar Esse plano Que custa 611 Para um preço especial Plano que custa 611 Aqui ó No site Você pode pegar ele Para um valor Bem menor Que esse Bem menor Do que 611 Pode digitar aqui O cupom Superpremio E ok Vai estar reduzindo Para 346 Sempre infinitamente Nesse valor De 346 O plano com todas As ferramentas Da plataforma Esse tem 25 mil De armazenamento No e-mail marketing Tem todas Da Biderol Essas novas As aqui já tinham As atualizações Os templates pagos Também incluso Nesse valor De 346 Vai ficar perpétuo Então esse é um cupom De desconto Que foi liberado Agora no lançamento Pode ser que depois termine Mas você que está acompanhando Aqui o canal Além desses descontos Você pode ter acesso A outros descontos especiais De modelos De sites Templates Funis Que eu ensino aqui No canal Que eu vendo Mas quem adquire comigo Ganha esses modelos Grátis Vai estar o link Na descrição Que você pode me chamar No WhatsApp Para saber do desconto E também Dos bônus Dos templates De sites Funis Páginas Que eu entrego Gratuitamente Só para quem assina Comigo E me chama Lá no WhatsApp Ok? Então agora Você já viu Todas as principais Novidades Da 7.0 E com certeza Se está utilizando As plataformas Anotou o layout Novo Na maioria das ferramentas O construtor de sites Não era assim Tinha vários recursos Mas não tinha Essa aparência aqui Bonita Rondidade de sites Domínios Estatística Aqui Também está Bem melhor Assim o visual Você clica em Lista de páginas Aqui tem todas As configurações No canto esquerdo Alguns itens Mudaram de lugar Por exemplo Integrações Aqui já tem o browser Notification No social Puff Lembrando isso Para quem tem um plano Com a ferramenta Construtor de sites Qualquer plano Se você já é usuário Antigo da plataforma Tudo continua igual Com as mesmas ferramentas Com o mesmo preço Que você tem Vai continuar sempre Mais as atualizações Que vão chegando Ao longo do tempo Então aqui as integrações Com o social Puff Também configurações Do site Para colocar O script De Facebook Google É aqui que você coloca Na seção de script Do site Configurações SEO As palavras-chave O overview De acessos De tráfego As métricas Ali do seu site Também O título Do site Todas as informações Estão aqui Mas com um visual Muito assim Melhor Mais atraente Do que estava antes E nas outras ferramentas Também Você pode perceber Que está tudo Com esse padrão Aqui Bem mais bonito Com a aparência Premium mesmo Praticamente todas As ferramentas Tiveram Essa atualização Visual Algumas já tinham Tido atualizações E sempre vai chegando Constante Novas atualizações Com certeza Ainda esse ano Então agora você está Podendo Sabendo Das novidades Do lançamento 7.0 E bora Iniciar Se você não Não tem acesso Você já é Usuário Do Biderol Trabalha Com projetos Então está Cada vez melhor Para você Trabalhar Com os clientes Com os próprios Projetos pessoais Vender também A Biderol Você pode ser Um associado Da plataforma E ganhar Comissões De 30% Cada mês Que um cliente Assina Algum plano Contigo Então tem Várias possibilidades De ir acompanhando Aqui os treinamentos No canal Você fica sempre Com mais estratégias Com mais ideias De negócios Para se lucrar Na internet Assim como eu faço Também Como eu falei No início do vídeo Há mais 6 anos Que eu trabalho No marketing digital E você vai poder Também Estar fazendo Assim como eu Se não não começou É o momento certo De iniciar Ok? Então Desejo muito sucesso Um meu forte abraço E como sempre Te vejo Te encontro No próximo vídeo Até lá